Tinto, branco, seco, suave. Considerada uma das bebidas mais antigas do mundo, o vinho se divide em inúmeras opções, tem para todos os gostos. Até hoje, as propriedades do vinho são estudadas, mas a uma conclusão pelo menos já se chegou. De fato, a ingestão moderada faz bem à saúde. Por isso, essa bebida que ganha cada vez mais apreciadores é tema do quadro Pergunte ao Especialista de hoje. Um bom vinho precisa ter amor, espírito, história, dedicação. Os amantes do vinho procuram o que melhor lhe satisfaz, né? Dentro do seu estilo, temos vinhos mais leves, vinhos de médio corpo, vinhos encorpados, vinhos do estilo reserva, especial e assim por diante. Como um colecionador, ele começa a colecionar alguma coisa e vai crescendo. Então, eu acho que é uma coisa que não tem fim, que você sempre vai provando, descobrindo novos prazeres, novos sabores. Cada país adota como marketing ou como melhor qualidade de adaptação um estilo de uva. Então, para o Chile hoje, fala-se muito do marketing da Carmenere, que é uma excelente uva dentro do Chile. E Malbec para a Argentina, assim como nós temos Merlot e Itaná para o Brasil, né? E assim por diante, Portugal, Itália, cada região adota a sua uva de melhor qualidade para dali tirar o melhor para cada vinho. Quando falava assim, vinho suave, é o nosso vinho do colono, o vinho do garrafão. Então, existem duas famílias de planta que dá uma uva para se fazer um vinho. Nós temos os vinhos de mesa fino, feito de vites vinífera, e nós temos os vinhos de mesa feito com vites lambrusca, que é a uva de mesa. A nossa Niágara, Isabel, né? Que faz o vinho de garrafão, o vinho do colono. E os vinhos finos, que é uma outra categoria, que tem mais propriedade, mais concentração de taninos, cor, resveratrol, que faz um estilo. O melhor vinho do mundo é aquele que mais te agrada. Há quem gosta do vinho suave, há quem gosta do vinho seco. Mas muitas pessoas me perguntam, como que eu não gosto, nunca tomei vinho seco, como eu faço? A minha dica é, vai devagar, soltando o vinho suave, tomando vinhos demi-sec, que são menos doces, e aos poucos migra para o vinho seco com uvas mais, digamos, harmoniosas, mais cremosas, como uma Pinot Noir, como uma Merlot. E essa pessoa, com o tempo, vai conseguir chegar aos vinhos secos, que têm mais propriedade. Nós temos o resveratrol, que é um grande antioxidante. O vinho, até como o álcool, já dizia Sócrates, equilibradamente, ele também faz bem para a nossa saúde. Ele traz uma série de outras questões, como osteoporose. Ele traz benefícios gerais para o corpo, desde que tomado moderadamente. Para homens, uma taça por dia, duas taças, seria uma no almoço e uma no jantar, e para as mulheres, uma taça por dia. O vinho, quanto mais velho, melhor, era o que falavam no passado para nós. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que cada país, cada região e cada estilo tem um tempo de vida. Os vinhos, em geral, brancos e tintos jovens, foram feitos para se tomar jovens. Então, quanto mais velho, pior. Vinhos de grande estrutura, de regiões renomadas, é uma pequena parcela hoje no mercado mundial do vinho. Então, existem vinhos, sim, que envelhecem até 50 anos, né? De 30 anos. Mas, numa média geral, que nós conhecemos nas adegas, nós temos vinhos de envelhecimento entre 6, 8, 10 anos de vida. Brancos é recomendável sempre gelado. Quanto mais leve o vinho, mais você toma ele gelado. Mas sempre de 6 a 8 graus. Para não gelar muito e esconder as características gustativas e aromáticas, né? Os tintos, como nós moramos num país tropical, nesse Brasil maravilhoso, a gente pode refrescar para trazer melhores qualidades do vinho. Há uvas que pedem uma refrescância maior, como a Pinot Noir. Então, uvas mais delicadas, você refresca para extrair mais o seu frescor. Temperatura é importante. Música Música Música